Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os recenseadores do IBGE iniciam hoje a coleta de dados do Censo Agropecuário 2017. O repórter João Pedro Neto tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Carla. É isso. Como você falou, então, começa hoje o Censo Agropecuário 2017. Esse levantamento do IBGE vai ser feito pelos próximos cinco meses por mais de 18 mil recenseadores em todo o país. Devem ser visitados, Carla, mais de 5 milhões e 300 mil propriedades rurais, estabelecimentos agropecuários em todo o Brasil. Essa coleta de dados vai ser feita de forma totalmente digitalizada e as operações vão ser monitoradas e acompanhadas em tempo real. pela internet. Durante a pesquisa, vão ser levantados dados e informações, por exemplo, sobre a área das propriedades, a produção, as características do pessoal, né, empregado, dos trabalhadores. Também o uso, por exemplo, de irrigação e de agrotóxicos, entre outros temas relativos, então, a esses estabelecimentos agropecuários. O papel da agricultura familiar na produção rural, na produção agrícola e agropecuária nacional também vai ser investigado durante essa pesquisa. Esse levantamento, o Censo Agropecuário 2017, ele vai subsidiar ainda a criação de uma nova pesquisa anual do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários. Essa é a décima edição do Censo Agropecuário no país, mas o último levantamento nesses moldes foi feito há mais de 10 anos. Para o Censo Agro 2017, foram contratados um total de mais de 26 mil trabalhadores temporários, com vagas em mais de 4 mil municípios do país. E o treinamento desse pessoal, especialmente aí dos recenseadores, dos quase 19 mil recenseadores, terminou na semana passada. Então, para concluir, Carla, começa hoje a coleta de dados do Censo Agropecuário 2017. O lançamento do Censo foi feito agora pela manhã, lá na sede do IBGE no Rio de Janeiro. Essa coleta de dados começa hoje, segue até fevereiro do ano que vem. E aí, os dados devem começar a ser divulgados a partir do mês de maio de 2018. Carla, volto com você no estúdio. Tá certo, João Pedro. Muito obrigada, então, pelas suas informações. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus, com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez e passou de 2,97 para 2,95% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao ano, em 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,7%. O índice de preços ao consumidor semanal recuou 0,02% em setembro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. A principal contribuição para o resultado partiu do Grupo Alimentação, cujos preços caíram 0,48%. Mais 1,4 milhão de pessoas no mercado de trabalho. Entre junho e agosto deste ano, o número de pessoas ocupadas no país cresceu 1,5%. Os dados são do IBGE. O aumento do número de pessoas empregadas foi destaque na última publicação do IBGE sobre a situação do mercado de trabalho no país. De acordo com o estudo, a taxa de desocupação caiu de 13,3% para 12,6%. Com isso, o Brasil passa a ter menos 658 mil pessoas desocupadas, ou seja, aquelas que estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem emprego. Entre junho e agosto deste ano, o número de pessoas ocupadas cresceu 1,5% com relação ao trimestre anterior. Isso significa cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Eduardo Lima, de 22 anos, foi um dos brasileiros que conseguiu emprego com carteira assinada. Depois de seis meses fazendo bico como motoboy, veio a oportunidade para atender em um restaurante no Rio de Janeiro. Para o jovem, o período está mais favorável para o mercado de trabalho. Está melhor, está melhorando sim. A minha expectativa é trabalhar, manter. Ainda segundo o IBGE, o número de empregados sem carteira assinada cresceu 2,7% em relação ao período entre março a maio deste ano. Já o número de trabalhadores formais se manteve estável, cerca de 33 milhões de pessoas. Em 2017, o Brasil acumulou mais de 163 mil novas contratações com carteira assinada e puncionadas pelo avanço da indústria, da construção civil e do agronegócio. Para o IBGE, a tendência é que esse número continue crescendo. Até o momento, o que se vê é um mercado que cresce, cresce com contingente expressivo de população ocupada. Nós já temos hoje um contingente maior de pessoas ocupadas do que tínhamos em 2015 e 2016. Regina, que parou de trabalhar há um ano para se dedicar a um curso de estética, voltou a procurar emprego em maio deste ano. Mas não teve muita sorte. Agora, ela se sente mais otimista para voltar ao mercado de trabalho. O que aumentou é a oferta. Eu vim aqui para ver se eu acho algo mais rápido. E olha, a chegada do Natal é cheia de expectativa para quem busca um emprego. Este ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o crescimento das vendas deve ser de mais de 4% em relação ao ano passado. Mais compradores, mais vendedores. E dá chance como temporário, quem sabe pode surgir a oportunidade de conseguir um emprego fixo para o ano que vem. Há cerca de um ano, Anderson ganhou uma chance de voltar a trabalhar. Aproveitou a oferta de empregos temporários nesta loja de tênis e artigos esportivos em Brasília. Agarrou a oportunidade, mostrou um bom trabalho e acabou contratado como vendedor. Teve outra oportunidade em dezembro de 2016 aqui, como temporário. Vim para cá, acabei fazendo um trabalho bom, já conhecia bastante os produtos, fidelizei bastante cliente e acabou surgindo essa oportunidade de ser efetivo e continuou aqui até hoje para fazer um ano. Gerente da loja em que Anderson trabalha, Jean também começou como temporário. Ele acredita que as vagas de fim de ano são uma boa oportunidade para selecionar novos talentos. Eu sou mesmo servo de lição, né? Sempre eu tenho a visão de que um freelancer pode continuar e também para outros cargos, tanto para um estoquista ou também para um caixa. Então sempre eu vou nessa visão. O quadro de inflação baixa, juros em queda e retomada gradual do emprego e da confiança das famílias está gerando uma expectativa de aumento da oferta de empregos temporários no Natal deste ano. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de que mais de 73 mil pessoas sejam contratadas no período do Natal, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Vestuários e supermercados são os setores que mais devem contratar. Ainda de acordo com a Confederação, o salário dos novos contratados também deve aumentar mais de 7% em relação ao ano passado, chegando a R$ 1.200. Diante do cenário, valem as dicas de quem já conseguiu um emprego perto do Natal. O que mais brilha os olhos é a força de vontade. Acho que não precisa nem ser o expert, o diferenciado, mas tendo a força de vontade eu acho que já é o meio caminho andado. Acredita, dá seu máximo no trabalho que as órgãos surgem e a oportunidade está aí para ser abraçada. É isso aí. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho